Tipos de jogadores do Among Us Tipos de jogadores de Among Us parte 3 Boa, vambora 1. O zoeiro Aí galera, como faz pra entrar na tubulação igual ao vermelho? Sempre tem Quê? Lógico Como jogar o vermelho da nave? Verdade, ele é o impostor Sempre tem a galera que fala isso Vermelho não era o impostor Ai triste É, eu só tava brincando Eu tava zoando Tá bem, quem é o impostor? Show eu Mata ele Droga Agora sabe que é o verde 2. O que joga em cal? Ai, mas legal Tem mais da hora Que susto vermelho Cala a boca Ah, mas cal assim não, poxa Pra jogar em cal tem que ficar mudado, poxa Desmulta só na hora da discussão Entra logo, amarelo Tamo só esperando vocês Tô tentando Tá dando erro Nossa Teve uma época que o Amuguel Tava muito bugado Tava difícil de jogar Calma, agora vai Erro Ai, que raiva que isso dá Mas é claro que já olhei Eu não sou burro Eu tô no servidor do Afeganistão Burro Então, né Aí não vai dar bem E 4 O ator Eita, esse fio deu problema de novo Adeus, amarelo Por favor, não Pessoal Mataram amarelo Mataram a minha frente Quando cheguei lá Vi que tava seu corpo gelado Caído em flagários ao chão Ai, é triste Quase chora, né Ele é mais vermelho Não, não Não adianta me falar nada Nada vai me consolar Que fosse eu Mas não ele Porque isso tinha que acontecer Mas vermelho O que é? Nós vimos você matando o amarelo Pelas câmeras Vixe Não, a câmera tava estragada Tá louco E aí, qual tipo de jogador De Among Us você é? Quando junta a galera Pra poder jogar No começo Eu sou o zoeiro Que fica falando Ah, como é que Como é que entra na frente Igual o outro não entrou Só pra poder Fazer graça no começo Mas é bem mais legal Jogar em cal Poxa Mas não desse jeito assim Com todo mundo falando A todo momento Eu acho mais legal Quando fica todo mundo mutado O microfone desligado Aí na hora da discussão Aí todo mundo desmuta Porque se ficar Jogando Com o microfone desmutado A todo momento Aí não Sei lá Não tem graça Porque você chega e fala Ah, tô aqui junto com fulano Se eu morrer foi ele Aí tipo, pronto Acabou toda a jogada De postura Perde a graça total Mas aproveita agora Pra clicar em um dos vídeos Que estão aparecendo aqui do lado Fazer uma maratona Assistindo vários vídeos Aqui no canal Junto comigo É só clicar aí Que você já vai pro próximo Assiste uns quatro vídeos Diretão Um atrás do outro E eu também espero Te ver no próximo vídeo E tchau Tchau Tchau